Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seus sonhos sem juros. Ligue 4008-6868. Sicred. Gente que coopera, cresce. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. Este mês, o programa Ponto de Vista completa 10 anos. No programa de hoje, é um programa especialíssimo, onde vamos mostrar alguns trechos de algumas entrevistas. O programa Ponto de Vista sempre prima por trazer para você, telespectador, para você, telespectadora, temas atuais com personalidades ligadas às áreas que são objeto do programa. Quero, mais uma vez, agradecer a você, meu amigo, minha amiga telespectador, telespectadora, pela sua audiência. Meu caro amigo, doutor Rostan Lanverly, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite de participar desse programa, falando sobre a sua área tão importante, que é essa área específica, especializada em cabeça e pescoço. Inclusive porque esse é o primeiro programa de agosto e no mês passado houve o Júlio Verde. Entrevistei aqui o presidente da sociedade brasileira da área de cabeça e pescoço e, sequenciando, conversar com você, para mim é uma satisfação muito grande. E agradeço, renovo os agradecimentos, porque você aceitou o convite. Não teria como negar, Nelson, é um prazer para mim, é uma honra, na verdade, estar aqui. Agradeço ao convite, estou sempre à disposição para poder tentar abrilhantar um pouquinho mais o seu programa. Rostan, quando e onde você fez seu curso de medicina? Bem, eu, apesar de ser natural de Natal, eu fiz o meu curso de medicina na Federal de Alagoas, terminei no ano de 2004 e dei continuidade na residência fora de Natal, né? Mas eu tenho parte da minha família em Maceió e fiquei lá por um período de seis anos naquela cidade que eu tanto amo também. Então eu fiz faculdade na Federal de Alagoas. Na Universidade Federal de Alagoas. E residência lá também? Não. A residência eu fui para São Paulo, eu fiz a residência que era um prerequisito de cirurgia geral. Depois eu fiz cirurgia de cabeça e pescoço pela USP de Ribeirão Preto. Fiquei em Ribeirão Preto por dois anos e fiz também a parte de crânio facial, cirurgia crânio facial, que é uma subespecialidade da cirurgia de cabeça e pescoço. Tanto o otorrino, o laryngologista, como o cirurgião de cabeça e pescoço ou o cirurgião plástico podem fazer essa subespecialidade, que é mais um ano, né? E terminei fazendo uma subespecialização em cirurgia plástica da face. Não é um... Especificamente para procedimentos de reconstrução e plástica facial, entendeu? Da parte de estética facial. Lá em São Paulo também, pelo Instituto Jurado. Meu querido amigo, doutor Leandro Gomes, que satisfação entrevistar você hoje no programa Ponto de Vista, que eu tenho certeza os telespectadores vão estar ansiosos, aguardando o que você tem para dizer para a gente. Eu soube que você morria de medo de entrevista, mas eu quero renovar, por isso mesmo, o agradecimento por você ter aceitado nos brindar hoje com a sua participação especial. Joana, eu como seu amigo pessoal fiquei realmente muito nervoso com o convite, fiquei um pouco surpreso, mas depois que eu aceitei, é uma alegria estar aqui com você, bater esse papo, acho que vai ser bem interessante. Bem interessante e bem esclarecedor, muito esclarecedor, porque nós vamos tratar da anestesiologia e ainda por cima daquela sua outra faceta que o público telespectador vai conhecer, um grande surfista. Mas, doutor Leandro, por que e quando você resolveu fazer anestesiologia? Vamos lá, o meu primeiro contato com anestesiologia aconteceu já do meio para o final do curso de medicina. Eu tinha um amigo na época que era anestesista, acabou me influenciando um pouco, isso faz algo em torno de 12, 13 anos atrás. E eu fui assistir, acompanhar ele num procedimento, numa anestesia, na época, e duas coisas me chamaram bastante atenção, acho que foram essas coisas que me levaram a fazer anestesia. A primeira delas, eu fiquei impressionado, achei fantástico o fato de o anestesista conseguir tirar a dor do paciente, manter ele dormindo, confortável durante todo um procedimento cirúrgico. Era um procedimento cirúrgico grande, invasivo, e o paciente acordar depois disso bem, sem sentir absolutamente nada, para mim aquilo ali foi fantástico, chamou muito a minha atenção. O segundo ponto também que eu adorei na especialidade, que é uma especialidade muito dinâmica, as coisas acontecem muito rapidamente. Cada medicação que a gente aplica ali, em poucos segundos ela já começa a agir. Então isso eu gostei, eu sou uma pessoa que gosta muito de ação, de ver as coisas acontecendo. Então ali eu fiquei maravilhado pela anestesia, foi quando eu decidi que eu ia fazer anestesia. E desde então eu sou muito realizado, sou muito feliz com a minha profissão. Estou 100% feliz de ter escolhido, acho que foi a escolha certa. Eu quero agradecer, doutor Ney, por você ter aceitado o convite de bater esse papo com a gente. E quero agradecer em nome das mães, dos pais, dos avós e das avóis, que durante a semana me deram os parabéns, porque eu ia ter esse contato com você. Muito obrigado por você ter tirado o seu tempo para conversar com a gente. Nelson, muito bom dia. É um prazer estar com você. Eu estou bem ciente da responsabilidade que eu tenho ao frequentar um programa de tamanha audiência como a sua. E principalmente por tratar de um tema tão delicado e atual como esse. Vamos ver se eu posso trazer alguma contribuição para vocês. Certamente vai trazer muitas. Doutor Ney, como é que estão se comportando as crianças nessa atual pandemia? Ô Nelson, depende da idade, evidentemente. Uma criança pequenininha, de um ano de idade, se comporta de uma forma. E de acordo com a idade, a gente vai tendo outros comportamentos. Os adolescentes também se comportam de outra forma. Na verdade, se eu pudesse resumir numa frase só, eu diria que a criança, ela se comporta, ela é um espelho do que acontece na família. Então vai depender muito de como os pais estão se comportando, como a família está se comportando. Isso vai se refletir diretamente na forma como a criança se apresenta. Agora, evidentemente que o cenário é um cenário de preocupação geral, de angústia geral. E as crianças também, mesmo que muita gente pense que isso não possa acontecer, elas também sofrem muito a sua maneira. E é preciso que a gente aprenda a entender esses sinais e a como atenuar essa situação. Doutor Pedro, e a questão da falta de leitos nas UTIs do país? O que você tem a dizer sobre isso? Olha, você sabe que na lei do SUS existe um artigo bem simples, que quando o sistema público não tiver exatamente a prestação dos serviços que o usuário precisa, ele vai complementar tanto nos privados sem fins lucrativos, que são os filantrópicos, como também nos privados com fins lucrativos, que são esses hospitais privados. Quando se falou em fazer isolamento, de fazer exatamente uso de máscara, não sei o que, era no intuito de que esta contaminação, ela fosse longa, mas não fosse tão alta. O que é que acontece? Todos nós sabíamos que nós não tínhamos condições. O pessoal já brigava por leite de UTI nas doenças naturais que já existiam. Aí aparece uma pandemia, e aí? Aí, esse tempo de isolamento era para se ajustar à situação, sobretudo com respiradores e leitos de UTI. Concluímos agora o primeiro bloco e vamos chegar ao segundo bloco. Não saia daí. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Sabia que agora com o Sicred você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil? Vem experimentar. A escolha é sua, é sua, a escolha é sempre sua, é sua, é sua, é sua, a escolha é sempre sua, diz. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicred e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma. Aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas. Ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos. Celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Voltamos ao segundo bloco desse programa especialíssimo, que está fazendo um resumo de algumas das entrevistas Ponto de Vista. Meu caro amigo doutor Luiz Alberto, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Você com tanto trabalho para fazer, mas disponibilizou esse tempo, que certamente será importantíssimo para o telespectador e a telespectadora. Renovo os agradecimentos, meu caro amigo doutor Luiz Alberto. Nelson, eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer, uma honra, a gente poder detalhar algumas características, algumas peculiaridades dessa pandemia em nosso meio. Então, estou à sua disposição, dos seus espectadores, do programa Ponto de Vista. Então, a primeira colocação que eu quero lhe fazer é como você tem acompanhado a pandemia no Estado e em Natal. Eu diria, do ponto de vista histórico, Nelson, que a gente começou a acompanhar esta pandemia quando ela se iniciou na China. No início de janeiro, meados de janeiro, quando as primeiras informações científicas passaram a ser publicadas, a ser comunicadas, e a gente, sabedor que tratava-se de um vírus com uma contagiosidade bem maior do que o da influenza ou da gripe, a gente tinha essa perspectiva de que o mundo poderia ficar comprometido, casos poderiam se disseminar continentes, o que começou a acontecer já no final de janeiro, quando a Europa e a América do Norte começaram a apresentar os primeiros casos. Então, nós começamos a receber as primeiras informações através de publicações de revistas médicas oriundas quase que, até o final de fevereiro, quase todos oriundos de casos clínicos chineses. Carlinhos, uma alegria imensa receber você num dia tão especial, e você deve estar, desde cedo, trabalhando com afinco na Band, na nossa querida Band, que está fazendo uma cobertura maravilhosa das eleições deste ano. E como é que está essa cobertura durante o dia de hoje? Bom dia, Nelson. Bom dia aos telespectadores da Band no estado do Rio Grande do Norte. É uma satisfação muito grande para a gente voltar ao seu programa e voltar com o pé direito no seu retorno ao estúdio. É uma satisfação, em primeiro lugar, a gente estar aqui. Bom, Nelson, como você bem falou, a gente está trabalhando desde cedo, e eu não falo nem só sobre o dia de hoje, o dia da eleição. Eu falo desde o meio do ano, quando a Band Nacional passou para todas as suas emissoras de rede uma programação sobre a cobertura das eleições de 2020. A Band tem uma característica muito forte nas eleições. A Band foi a primeira emissora nacional a realizar o primeiro debate eleitoral em 1982, antes mesmo da reabertura democrática do Brasil. A Band tem um histórico de cobrir as eleições com total imparcialidade, e isso nós trazemos aqui para o estado do Rio Grande do Norte. Nós realizamos, fomos a única emissora no estado, deixar registrado aqui para os nossos telespectadores, a realizar um único debate entre os candidatos a prefeito de Natal. Um desafio numa época de pandemia, onde nós realizamos um debate com 13 candidatos, obedecendo todas as recomendações passadas pelos órgãos responsáveis. Meu amigo Fábio Dantas, que alegria receber você mais uma vez, no programa Ponto de Vista, fazendo uma avaliação sobre como anda o nosso Rio Grande do Norte, na área política, na área econômica e tudo mais. Quero agradecer por você ter aceitado o convite de participar desse programa com a gente hoje. Olá aos telespectadores do Ponto de Vista, olá a Nelson Freire, olá a todos que nos assistem. Queria primeiro agradecer, né, estar aqui nesse programa, próximo aí dos 10 anos de aniversário, então, queria dizer, eu sei que é uma honra muito grande poder participar desse programa. Primeira pergunta, não poderia deixar de ser essa, o que é que você acha do atual governo do Rio Grande do Norte? Olha, eu sou um pouco suspeito para falar do atual governo, porque eu fui uma única vez, exerci um mandato político direto, que foi a de deputado estadual, no mandato de 2011 a 2014. só tive um mandato, tive uma expectativa de mandato quando fui vice-governador, né. Sumi durante 25 dias, em quatro anos, então, era muito pouco para poder você ter uma ideia do contexto geral. Mas o que eu vejo no atual governo é um governo que peca muito, principalmente pela ausência de um profissionalismo na gestão. O Estado tem hoje uma gestão que eu considero um estágio probatório, aquela pessoa que passa no concurso e precisa de três anos para estar preparado. Ou alguém que assuma um emprego e vai se tentar conseguir se capacitar durante a gestão. Acho que o governo não estava preparado, acho que o que existe muito no atual governo é propaganda, o governo tem um grande trabalho na área de publicidade, mas peca nas ações. O Estado em si, ele está acéfalo de um governo. O Estado está parado, paralisou suas ações desde o início da gestão. Isso eu já sabia. Até porque eu já fui correligionário da esquerda e sempre soube que a esquerda, quando ela não governa, é um discurso, quando governa é outro. Meu caro amigo Augusto Maranhão, um prazer imenso conversar, bater esse papo com você, que eu já vinha programando e pensando e sonhando com ele há muito tempo. porque sou, inclusive, seu ouvinte do programa que você tem conversando com Augusto Maranhão. Assisto sempre que você está no ar, porque eu gosto muito das suas entrevistas, do seu papo. E esse papo bacana que nós vamos ter a partir de agora. eu quero agradecer porque você aceitou o convite. É uma honra bater esse papo com você e, ao mesmo tempo, convidá-lo para participar do nosso programa qualquer dia desse. Saber suas histórias, a sua vida, a sua dedicação, inclusive, ao tema do seu programa, que é o Ponto de Vista, que você já vem trabalhando há tanto tempo. Eu fico satisfeito em estar aqui batendo esse papo com você no Ponto de Vista. Augusto, desde quando e por quê e de que forma surgiu sua paixão pela história do Rio Grande do Norte? Vou lhe contar rapidamente, Nelson. Eu sou da família Maranhão. A família Maranhão, eu vim de Pernambuco, mas a família Maranhão é daqui, de Cunhaú, do nosso querido Canguaretama ali. E parte dos Maranhão foram para Pernambuco. E eu estou nessa parte de lá, que é, inclusive, a parte de Augusto Severo, que voltou para cá, para a Macaíba. A minha mãe, mãe é uma divindade, mãe gosta de contar histórias. E minha mãe contava a história do avô dela, que no caso, o meu bisavô, o Major Afonso Holanda de Albuquerque Maranhão de Cunhaú, que foi para a Guerra do Paraguai. E ela, para a gente ficar calado, parado, ela contava as histórias do dia a dia dele, na guerra, coisas que ela ouvia dele. E me fascinou muito um período da Batalha de Lomas Valentina, uma batalha terrível na Guerra do Paraguai, em que ele participou e foi condecorado em campo de batalha, foi promovido o detenente para a capitão. Isso me fascina muito. Então, desde o tempo de mamãe, contando as histórias do avô dela e outras, tantas histórias, de Jerônimo de Albuquerque, de Cunhaú, da conquista do Maranhão, isso foi me fascinando. E eu, na realidade, sou um curioso de história. Eu não tenho nenhuma formação acadêmica. Minha formação acadêmica é direito na sua querida Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mas eu sou apenas um curioso e gosto muito do tema. Meu caro presidente Marcelo Queiroz, eu quero inicialmente agradecer por você ter aceitado o convite de abrilhantar com a sua presença o ponto de vista de hoje, dando a visão de empresário para os nossos telespectadores. Tenho certeza que telespectador e telespectadora vão gostar imensamente de assistir e para o povo em geral dar a sua visão de presidente da nossa Federação do Comércio do Rio Grande do Norte. Mais uma vez, obrigado por você ter aceitado o convite. Nós é que agradecemos, Nelson, por poder estar aqui com você, bater um papo sobre o nosso comércio do Rio Grande do Norte, sobre o nosso sistema Fé Comércio, SESC Senac, e poder trazer algumas informações aos nossos amigos e à população do Rio Grande do Norte. Marcelo, qual a sua avaliação sobre o ano tão atípico 2020, que pegou todo mundo de surpresa, pegou o comércio de surpresa, a indústria de surpresa e as pessoas todas de surpresa. Qual a sua visão sobre 2020? Olha, 2020 nós começamos muito bem, janeiro e fevereiro tivemos crescimento nas nossas vendas, embora tivemos redução no nível de emprego, mas isso sempre é normal no mês de janeiro e fevereiro, devido às contratações temporárias que nós temos no final de ano, em janeiro e fevereiro geralmente há esses desligamentos. Mas estávamos muito confiando, as vendas crescendo, e chegou em março a pandemia, o coronavírus, que aí veio a tirar a nossa esperança e atrapalhar a vida de todos nós, brasileiros. na realidade, a partir do mês de março, nós passamos a ter queda nas vendas, passamos a ter queda no número de contratações, e de março, de abril, até o mês de julho, nós tivemos perdas muito grandes, tanto nas vendas como no emprego. Só nas vendas, no comércio varejista, nesse período, até julho, Nelson, nós perdemos aí mais de 900 milhões em vendas, só no comércio varejista. A partir de agosto e setembro, nós começamos a recuperar essas vendas. Agosto, nós tivemos um crescimento de vendas em comparação a agosto do ano passado de 2,9%, e em setembro já tivemos um crescimento de 5,8%. Então, assim, nós já começamos a recuperar a economia. É os dois últimos meses que nós temos esses números, porque essa apuração que é feita pelo Caged e pelo IBGE demora um pouco. Então, o mês de outubro nós não temos o resultado ainda, mas tivemos o mês do dia das crianças, que é sempre uma data importante para o comércio. Novembro, tivemos a Back Friday e estamos aí já em dezembro, que sempre é o mês que o comércio vende mais, o comércio se anima, que todos nós procuramos comprar o nosso presente, agradar as nossas famílias, nossos filhos, nossos entes queridos. Então, estamos confiantes, a economia começa a se recuperar, o emprego, nós perdemos nesse período aí cerca de 15 mil empregos, já estamos retomando com esses dois últimos meses de recuperação, já estamos com um saldo negativo de apenas mil e poucos empregos, as vendas, como disse a você, começou a recuperar, então esperamos que sim, que vamos ter um final de ano aí que dê para recuperar esse número de emprego e as vendas também a gente está esperançoso. O ponto de vista de hoje recebe o médico infectologista doutor Fernando Suassuna, o principal defensor e estudioso do uso da ivermectina aqui no Rio Grande do Norte, como medicação de prevenção contra o coronavírus. Ele vai nos falar sobre o coronavírus, o uso da ivermectina, o advento da vacina e como ele acha que estamos convivendo com o vírus. Muito obrigado por você ter aceitado o convite de participar desse último programa de 2020, um ano fatídico, um ano esquisito, um ano atípico, mas que, graças à sua perspicácia, ao seu trabalho, houve um alento grande com o seu estudo e sua defesa da ivermectina. Doutor Fernando Suassuna, mais uma vez, agradeço por você ter aceitado o convite. É, eu é que agradeço também a oportunidade de estar no seu programa, de grande audiência e ainda mais com o privilégio de fechar o ano de 2020, um ano, como você disse, um ano sofrido, totalmente atípico em todos os setores, principalmente na saúde, onde tivemos e que estamos convivendo com uma pandemia também bastante atípica. No ponto de vista de hoje, eu faço uma entrevista especial com o ex-deputado federal Ney Lopes de Souza. Ele vai conversar conosco sobre como está vendo o atual momento político brasileiro, principalmente após as eleições do Senado e da Câmara Federal. vai falar também sobre a atual representação política do nosso Estado, o Rio Grande do Norte. Meu amigo Ney Lopes de Souza, uma alegria imensa, uma honra grande entrevistar você mais uma vez e, com certeza, nesse momento tão ímpar da política nacional. Quero agradecer por você ter aceitado o convite de abrilhantar o ponto de vista de hoje. Eu é que agradeço, Nelson. Cumprimento os ouvintes, os telespectadores e cumprimento a você por ter renovado esse convite. Para mim é muito gratificante porque é um programa inserido na tradição do jornalismo sério do Rio Grande do Norte. Tem dez anos de existência e a honra é minha de estar aqui. Eu estou às suas ordens e dos telespectadores. Ney, o que significou? Você que conhece bem a política nacional, o que significou a vitória do senador Rodrigo Pacheco do DEM para presidente do Senado e também do Congresso Nacional e a eleição de Arthur Lira na presidência da Câmara Federal? Olha, Nelson, eu analiso sobre o seguinte, foi uma eleição rotineira porque tinha que ser feita pelo término dos mandatos do Congresso Nacional. Mas os eleitos têm uma tarefa desafiadora. dois fatores. Nós estamos em plena pandemia e a aproximação da eleição de 2022. Então, o significado da eleição tomou proporções gigantescas, basta ver o espaço que ocupou na mídia. E, graças a Deus, tudo ocorreu dentro dos limites regimentais e os dois já estão empossados e começando a trabalhar. Uma pergunta que não me quer calar é saber da sua opinião sobre essas duas eleições. Terá sido vitória do bolsonarismo e o que isso muda na política brasileira? Olha, Nelson, eu acho que primeiro foi uma vitória do Congresso Nacional que afirma-se na medida em que, diante da sociedade, faz uma eleição abrindo a perspectiva de novos tempos para o país, considerando o momento que nós vivemos. Mas eu não posso esconder que foi uma vitória para o presidente Bolsonaro. Ele assumiu as duas candidaturas abertamente e conseguiu eleger os dois membros do Senado, um para presidir o Senado, o outro a Câmara. E o presidente Bolsonaro teve outra vitória, pelo menos em curto prazo. Ele, com essa eleição dos dois, ele esvaziou a centro-direita que podia lhe fazer oposição em 2022. Os partidos como o PSDB, EDEM, etc., terão que reconstruir o discurso. Meu amigo telespectador, minha amiga telespectadora, muito obrigado pela sua audiência. Estamos encerrando o programa especial Ponto de Vista de hoje e tenha certeza que no próximo programa traremos um assunto do seu interesse. Domingo, às 10 horas da manhã, na Band. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Cicrede. Gente que coopera cresce. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. Música Sistema Fé Comércio de Vista de Vista O que é isso?